I'm loving you Agora só nós dois, meu irmão! Sem saia de mulher pra você se esconder atrás! Levanta, meu irmão! Levanta pra apanhar! Tá maluco, cara? Tô merecendo uma dessas há muito tempo! Tava sendo que eu sou um babaca igual a você! Tô sacando muito bem o teu lance pra cima da Joyce! Nas minhas expulsas não! Não é assim que a gente vai resolver isso? Então como é que é, hein? Como é que a gente irrita e se livra de um idiota como você? É na base do papo? Foi assim que a mamãe te ensinou? É... Deixa eu ir! Ela não tá porque tu quer resolver isso! Então vamos lá! Você não merece a Joyce, seu idiota! Quem tem que decidir isso não é você! Não adianta ser bom menininho! É de mim que ela gosta! É só por isso que eu não te quebro todo, tá sabendo? Ah, tô morrendo de medo! Mas me quebrar com o quê? Com essa mãozinha de pianista? Só uma mãozinha de pianista! Vamos parar com isso! Caio, Bruno! Vamos parar com isso! Para com isso! Eu tô cansado! Para com isso! O que é isso? Esse cara é um maluco! Não se veste! Não se veste! Não se veste! Esse moleque tem que aprender! Você que é um moleque de xigarada! Você é uma vaca! Você é uma vaca! Você é uma vaca! Eu caço qual é a hora que ela quiser! Eu te mando antes! Para com isso! Para! Vai embora! Vai embora! Vai pra agência! Vai pra tua casa! Mas sobe daqui! Vamos subir comigo! Vamos! Que sorte hein, Bruninho! O cunhadão chegou na hora gareta! Vai embora! Você vai subir comigo! Olha o que sabe que você tá! Vai embora! Caio, vai embora! Senão eu sumo pro tempo! Para com isso! E vai cuidar desse subversivo que tá sangrando! Põe o olho na joia de novo pra ver o que você vai nessa! Vai embora, Caio! Ai, o que que aconteceu? Foi briga! Nada de pânico! Calma! Foi briga sim, mas ele tá bem! Não tem nada, não! Cuidado! Vai matar a Dona Olga do coração! Não vai assustar a Dona Olga, pelo amor de Deus! A minha mãe ainda tá aí? Ou já foi pro clube? Não, não! Tá aí ainda! Sua mãe e seu pai! Saco! Meu Deus! Ó a Bianca que ainda não chegou da agência! Doutor Daniel! É tudo bem! É eu que cheguei cedo! Ainda bem que eu cheguei cedo antes da hora! Porque eu pude invitar! Senão os dois iam se matar lá na garagem! Foi algum pivete, Bruno? Foi! Foi o pivete do Caio, aquele idiota! Ai meu Deus! O cara de anjo que a Dona Olga falou! Eu tô te avisando! Vamos cuidar logo desse ferimento, rapaz! Tá legal, Daniel! Mas vamos fazer isso aqui na cozinha, tá legal? Se a minha mãe me vir assim nesse estado, ela vai fazer um circo! Ô Kátia, você pega o que ele precisar, tá legal? Ela vai pegar o que você precisar! Kátia! Kátia! Eu queria saber onde... Bruno, meu filho! O que fizeram com você?